Beleza? O pneu rolando pra baixo, né? E ele trazendo até a gente, pra pegar e desgastar um pouco esse pique dele, né? Porque ele é um cachorro que tem um alto drive e a gente vai fazer ele pegar, ele queimar, né? A gordura e as calorias, né? O estresse do cachorro também ir embora, né? Então a gente vai tá fazendo assim, ó. Ele aqui sentado, eu vou jogar o pneu, ou eu vou jogar o pneu e ele vai atrás, né? A gente tem que fazer com calma, paciência, né? Prestando atenção em tudo que tem em volta. Por quê? A gente tem que evitar os problemas que a gente pode encontrar por aí, né? Então a gente vai pegar, a gente vai começar a fazer aqui desse jeito, né? Começar a fazer o treinamento, tudo. Então, agora eu tenho um rapaz passando com o cachorro, a gente tá controlando a situação. Isso daí não pode deixar correr frouxo, porque pra acontecer acidente, a gente tem que pegar e tem que ter uma consciência pra não acontecer esse acidente, né? Quando não se tem a consciência, acontecem acidentes e a gente é capaz aí de sofrer, né? Então, no caso, espera a pessoa ir embora, fica, fica. Espera a pessoa ir embora, certificou que tá tudo em ordem, a gente volta com o treinamento. Vamos cumprir o foco aqui, ó. Foco no objeto que vai ser usado, e não na pessoa, né? Então, bora lá, sem mais delongas, né? Vamos pro treino, né? No caso, eu vou jogar pra lá. Acho que a câmera vai pegar ele correndo pra lá, né? Espero eu que dê tudo certo pra ele tá pegando e trazendo pra cá, né? Fica, fica. Então, vamos lá, ó. Isso! Oh! 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 Seca! Fica! 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 Mais uma vez! Oh! Seca! Seca! Fica! Fica, senta, fica. Ou, aí, aí, fica. Tá bom? Vamos. Fica, senta, fica. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Por que a gente faz isso? Independente de ser pitbull, qualquer outro cão, a gente faz esse treinamento pra quê? Pra acabar com a energia do cão, pra ele não destruir nada em casa, pra ele ficar desestressado, né? Porque quanto mais você tirar a energia do cão, não que você não deve repor, lógico que deve, né? O cachorro tem que comer, tem que ter uma alimentação diferenciada, ser um cachorro ativo, mas o que acontece? Você tem que pensar em como gastar a energia que sobra do seu cão, pra ele não ter energia de sobra pra fazer arte na sua casa, né? Muita gente não pensa assim, pensa em só castigar o cão, em privar o cão das atividades dele, né? Nem que seja sozinho, que nem no caso dele, que ele não é associável com cães, faz atividade sozinho. Se o seu cão é associável, vá no parque pra cães, porra, brinque com outros cães, interaja, né? É bom, porém, tem que pegar e pensar no ato que você tá fazendo, porque o cão seu não vai pensar no que ele vai fazer. Você tem que pensar pelo seu cão, né? E isso é muito bom, né? É um modo que eu tive aí pra explicar pra vocês, né? De como você pegar e você treinar o seu cão pra ele ter uma forma física legal, um treinamento mental também pro seu cão, pra ele pegar e ficar mais calmo, e junto com isso você conseguir paz na sua casa, né? O cachorro vai só comer, beber água e dormir, depois dessa atividade, né? Não, Drago, vem cá. Agora é o que ele vai fazer, né? A gente ainda vai prosseguir um pouquinho... Não, 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 vem pra cá. A gente ainda vai prosseguir um pouquinho, né? Mas nada que vai ser muito tempo, né? Porque a gente tem tempo, né? Tem uma hora de treino, né? E a gente tá aqui há 16 minutos, mais ou menos. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Em breve vai ser mais vídeos aí do Drago também. A gente fazendo escadaria com ele, fazendo escalada, né? A gente vai montar aí um treino aí legal pra mostrar pra vocês, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau, gente!